Então, os irmãos e os filhos de adoração, porque são a segunda voz, então, a segunda voz é mais baixa, mas para louvar a Jesus, a gente tem que louvar a Jesus todos os dias das nossas vidas. Glória a Deus. A minha vida é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre. O mestre é do mestre, glória que o coração é do mestre. Caminando as grandes mãos, pegando-me a passar, da mão de cabeça, a minha vida é o resto, Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é o mestre, minha esperança é o mestre, Minha vida é o mestre, o meu caminho é o mestre, minha esperança é o mestre, presente, Ex wieldes o mestre, Deus abençoe a nossa irmãs e agradeça a oportunidade, Aleluia! Aleluia!